Quem deu o quê? Vou prestejar, vou prestejar O teu sofrer, o teu ferrar Você falou, vou traição A quem teve em Deus Você falou, vou traição A quem teve em Deus Domingo, eu vou lá no liberão Você foi de fim do meu coração Vou levar fogueria e você Não vai ser de brincadeira E vai ser campeão No lugar eu quero casar